Bom, é uma grande queixa e mesmo é visível das pessoas o medo, o medo de ficar velho, o medo de ficar sem dinheiro, o medo de não ter onde morar, o medo de perder emprego, medo de ficar doente. Nós temos uma construção dentro de nós, de três glândulas na nossa cabeça, o hipotálamo, a pituitária e a pineal, pai, filho e Espírito Santo, ponto. Crendo nisso ou não, tanto faz, está lá, as glândulas estão lá. Só que é o seguinte, a pineal, que é chamada de Espírito Santo ou de fé, que é o caminho que se regressa a Deus, é o caminho da espiritualidade, embora saibam disso ou não, tanto faz, está lá. Quando você coloca atenção nesse ponto, você tem 100% de eliminar metas. Interessante, por que ninguém fala sobre isso? Bom, não sei, isso eu não sei te falar. Estou te falando porque eu sei que é assim que funciona. E por que eu sei? Simplesmente eu sei. A alma do mundo, conexão direta com a alma do mundo, com a dimensão, o conhecimento existe, ele simplesmente é. Então, quando nós referenciamos aí o Espírito Santo, buscamos, pelo menos, na compreensão de cada um, ou na ignorância de cada um, porque tudo aquilo que nós não sabemos, ignoramos. O amor, ele quebra tudo isso também. Então, buscar, fazer apelos para o Espírito Santo, rezar de alguma forma, colocar atenção, acender uma vela, trabalhar a ideia, a ideia do Espírito Santo. Não é só um pombo, uma pomba, não é isso. É uma energia de conexão com o Criador, ou com uma forma maior, ou altíssima, absoluta, não importa, porque você crê, não crê em Deus, nada disso importa, é importante que está lá, existe. O sol nasce amanhã, ele não vai te perguntar, posso nascer, ele vai nascer. Pode haver uma explicação científica para isso, eu não sei, eu não sou cientista, mas deve ter, ou uma explicação teosófica, pode ter uma teoria, pode ter uma explicação mística, não importa. Está lá, o sol nasce amanhã. Então, se eu ficar atrás de explicações, eu gasto o que chamam de tempo, uma coisa aqui. Então, eu tenho que colocar atenção na minha glândula pineal. De que forma? Simplesmente consciência, ser consciente disso, e que é o caminho do Espírito Santo, que eu devo colocar amor nisso, e de alguma maneira, os medos vão sumir. Então, por exemplo, nos livros que eu escrevi, que nós escrevemos, eu falo nós, porque todos nós fazemos parte disso, tem vários apelos, tem muito material lá, e que você lendo, passando os olhos, reverenciando, você está movimentando o Espírito Santo de alguma maneira, naturalmente, a coisa começa a mudar. Então, a maneira de você ver o mundo, ele independe da compreensão, do entendimento, simplesmente é ter a consciência das coisas, porque quando você não julga, você não tem preocupações com nada, porque o julgamento, ele é o problema. Então, mesmo quando você fala uma coisa, mas por que isso? Por que aquilo? Por que não sei o que? Se você simplesmente aceita, mesmo não querendo, aceitação é aceitar, já diz o nome, independente de querer, se você quer uma coisa nova, tanto faz, mas aceite, para não ficar mastigando aquilo. Então, eu aceito os medos, aceito as coisas, e eu vou transformar isso. Eu sei que o Espírito Santo, a minha gândula pineal, o amor, ele é um caminho para isso. Como é que eu faço isso? Bom, o primeiro passo é ter consciência disso, já está tendo consciência, está sabendo, está ouvindo, e eu vou trabalhar nisso. Se eu quiser me aprofundar, eu vou buscar os livros, eu vou estudar um pouco, eu vou ler os apelos, que o professor falou, e eu vou buscar eliminar os medos e colocar em ordem. Então, eu deixo aqui o pedido nesse vídeo, para os aprendizes que já estão comigo há um tempo, e que vêm trabalhando nos medos, outros já eliminaram os medos, outros já estão eliminando, coloquem seus relatos aí, digam às pessoas, falem dos livros que nós escrevemos, páginas, apelos, que eles poderiam, que todo mundo pode ler, para poder melhorar isso, minimizar, porque quando você não tem o receio, o medo, nada, tudo funciona, tudo vai adiante. A pessoa quer montar um negócio, mas tem medo de não dar certo, quer dizer, ela não pensa em dar certo, ela quer que dê certo, mas ela pensa no medo, ela sente o medo de perder o dinheiro dela, de perder as coisas, e aí dizem que o medo é uma proteção, nunca, nunca, o medo é um retrocesso, porque você não vai realizar aquilo, você não vai favorecer as pessoas que você iria favorecer, como clientes, como colaboradores, como fornecedores, como o próprio cara que vai receber o aluguel do seu prédio, não importa, enfim, devemos dar o passo adiante, e o medo, ele atrapalha, totalmente, ele faz não acontecer, né, então o medo, ele não faz parte do humano, mas o humano vive o medo, porque alguém um dia disse que temos medo, e assim funciona, e eu, né, não precisa ir longe, mas, muitas crianças são criadas com medo, né, olha, o bicho papão, olha, o homem do saco, olha, eu vou te fazer isso, vou deixar você no escuro, ou não sei o que lá, sempre se cria um medo, gera-se um medo, né, então assim, ah, papai e mamãe vão embora, não vou levar você, porque sempre inventam uma coisa, né, e, e existe, o registro aí, né, psicológico de cada criança, e, meu, tá, tá feito o estrago, né, então, tem assunto, pra horas, aí, pra dias, mas, simplesmente é isso, Espírito Santo, vamos trabalhar da sua forma, cara, como você compreendeu, seja consciente, e, já tá andando, um abraço.